Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo. Por favor, se inscreva no nosso canal e dê um joinha. Eu estou pedindo por favor, não me faça implorar. Obrigado. Hoje vamos falar da multifacetada groselha. Ela tem três nomes científicos, um para cada variedade. Ribesubrum, Ribesnegrum e Ribesuva crispa e pertencem à família das Grosso Laraceae. Eita, parece um palavrão, credo. No Brasil criou-se uma imagem muito negativa da fruta com a frase falar groselha, que é usada coloquialmente como uma forma de dizer que alguém está falando besteira. A groselha é uma fruta pequena e de sabor agridoce, que geralmente é colhida no verão e utilizada na produção de xaropes e geleias. Ela é nativa da Europa e das regiões temperadas da Ásia, mas também é cultivada em outras partes do mundo, incluindo o Brasil. A groselha é rica em nutrientes, especialmente em vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Além disso, ela contém outros antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e reduzir o risco de doenças crônicas. O xarope de groselha é uma bebida popular na Europa, geralmente adicionado a água ou refrigerante para criar uma bebida adocicada e refrescante. Ele também pode ser usado em coquetéis e outras bebidas alcoólicas. Além disso, é conhecida por seus benefícios terapêuticos. Ela é usada tradicionalmente como um remédio para problemas respiratórios, como tosse e bronquite. O xarope de groselha também pode ser usado para aliviar os sintomas de resfriados e gripes, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. No entanto, é importante lembrar que o consumo excessivo de xarope de groselha pode ser prejudicial para a saúde, especialmente para pessoas que sofrem de diabetes. Ela também é rica em açúcar e calorias, o que pode contribuir para o ganho de peso. Portanto, é recomendável consumir a groselha e seus derivados com moderação e equilíbrio. A groselheira pode ser facilmente cultivada em hortas caseiras, o que a torna uma excelente escolha para quem procura uma opção de fruta fresca e acessível. Na culinária, a groselha pode ser utilizada em diversas receitas, desde bolos frutas até molhos e marinadas para carnes. Sua acidez é um complemento perfeito para alimentos gordurosos e salgados, como carnes vermelhas. Além disso, o sabor adocicado dos xaropes de groselha fazem dele uma opção popular como ingrediente para coquetéis e outras bebidas alcoólicas. Um dos benefícios menos conhecidos da groselha é sua capacidade de proteger a pele contra os danos dos raios solares. A fruta contém compostos que ajudam a prevenir a formação de radicais livres na pele, que podem levar a danos e envelhecimento precoce. Por isso, muitos produtos de proteção solar incluem extrato de groselha em sua composição. Porém é importante consumi-la com moderação e cuidado, especialmente em relação ao consumo de xaropes e outros derivados. Então é isso! Gostou? Existe alguma fruta que você gostaria de conhecer melhor? Comenta aí! E então, será que vou ter que implorar por seu joinha e inscrição? O vídeo não ficou legal? Deu um trabalhão danado para fazer! Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!